Um grupo de estudantes e bolsistas do Instituto Federal de Santa Catarina do campus de Araranguá, integrantes do Clube de Astronomia, estão promovendo o primeiro luau astronômico. O evento será voltado à comunidade. O objetivo é criar atividades e oportunidades para que as pessoas apreciem a ciência de uma forma diferenciada. Estamos junto com o grupo de astronomias de Araranguá. Queremos que, na verdade, levar a ciência para a população, trazer a população para nós. E mostrar a finalidade, porque muitas pessoas não entendem muito de astronomia, ou nunca visualizaram o céu através de instrumentos. E queremos mostrar isso para a população, buscar eles, para eles entenderem um pouco mais. O evento acontece hoje, a partir das 10h30 da noite, no próprio campus do IFSC. Palestras, observações com telescópio, filme e troca de ideias farão parte do primeiro luau. E antes das 10h30, haverá ainda um pré-evento no fim da tarde, a partir das 6h. Como hoje haverá a passagem do cometa Pan-Stars, a comunidade também está convidada a fazer a observação. No pré-evento, é das 6h até as 10h. A pessoa pode trazer o seu telescópio de casa, se quiser arrumar, se quiser aprender mais um pouquinho, aproveitar já para a noite. E vamos também observar, como eu falei, o cometa Pan-Stars. É um cometa que vai estar até o dia 12 de março, visível, depois do pôr do sol, entre as 7h, as 7h30. E a pessoa que quiser vir aqui prestigiar, aprender também, manusear, como eu falei, vai estar disponível ali, até para discussões também. Para quem quiser participar, o campus está aberto ao público. Todo evento é gratuito e basta ter o interesse. Alunos do Colégio Castro Alves também irão participar. Inclusive, quem quiser conferir a noite dedicada à astronomia, um ônibus estará à disposição da comunidade em frente ao colégio, no centro, a partir das 9h30 da noite. Tudo gratuito. Às 9h30, o ônibus vai estar saindo de lá, para vir para o campus. E, no caso disso, tudo gratuito. O pessoal pode vir aqui, as observações, tudo gratuitamente. E tudo, o filme que vai ser passado. A única coisa que queremos frisar é que depois vai ter um piquenique. Eu acho interessante que todos tragam um lanche para nós participar aqui de uma discussão após o cinema que vai ter. Os telescópios estarão à disposição e os integrantes do Clube de Astronomia já estão preparados. Para quem não conhece a ciência de uma maneira mais profunda, esta é uma boa oportunidade de fazer uma viagem interplanetária pelo conhecimento.